O coração do homem tem que ter amor Pois é templo e morada do meu Salvador O coração do homem tem que ter felicidade Pois Jesus é a alegria da humanidade Eita Deus poderoso, Deus maravilhoso Hoje é dia 31, último dia do ano de 2023 Bom dia, Deus abençoe a sua vida, a Pai do Senhor Jesus Pai do Senhor, minha pretinha Pai do Senhor, meu pastor, Pai do Senhor, meu amor Pai do Senhor, família pão da vida O último, né? Chegou rápido, né? Chegou rápido Foi ligeiro esse ano É sim, foi Indo, indo, indo 2023 Logo mais à noite Nós estaremos aí contemplando, né? Mais um ano Vindouro aí pra glória de Deus Um dia bem especial Que esse último dia você para um pouquinho, né? Para agradecer Contemplar A grandeza desse Deus maravilhoso O amor infinito que Deus tem por cada um de nós Agradecer pelo tudo que Ele fez até hoje Para mim e para você Bom dia Bom dia, bom dia Bom dia Esse ano Esse ano passou muito rápido Inesquecível Dentre as coisas que nós temos que agradecer a Deus Agradecer pela E por onde passávamos É bom então Das ondas sonoras da rádio e TV pão da vida Então nós só temos aqui Então nós só temos que agradecer Agradecer a Deus e agradecer A cada um de vocês que entenderam Entenderam este chamado que veio da parte de Deus E vocês saibam E vocês saibam que vocês vão estar sempre em nossos corações Em nossas orações Nos nossos pedidos a Deus para que recompense vocês Para que derrame sobre a vida das nossas ovelhinhas no Brasil e no mundo As ricas bênçãos dos céus A igreja pão da vida alcançou Um patamar muito alto Graças a orações Graças A hora de Deus Ao poder de Deus E uma das qualidades mais nobres que nós temos em nós é a gratidão Quando nós somos gratos Deus nos dá mais motivos para agradecermos E a gente viu o agir de Deus na vida de tantas pessoas Foi tremendo este ano Foi milagres, maravilhas Anos de promessas Anos de aliança Em meio a perdas, a lutas Em meio a choro, a lágrimas Em meio a tudo Mas nós podemos finalizar este ano dizendo que nós somos mais do que vencedores Aleluia Em Cristo Jesus Dizer que apesar de tudo Deus colocou um cântico novo em nossa boca Um cântico de alegria e louvor ao nosso Deus E nós queremos agradecer A todos que fazem parte desta igreja Olha a primeira crônicas 29 e 13 Agora nosso Deus Darmos-te graças e louvamos ao teu glorioso nome Veja o que diz o salmista no salmo 118 nos versículos 28 e 29 Tu és o meu Deus Graças te darei Oh meu Deus Eu te exaltarei Dei graças ao Senhor porque Ele é bom E o seu amor dura para sempre Louvado seja o nome de Jesus Aleluia Palavras de Deus De gratidão a Deus Nós estamos recebendo Um reino inabalável Um reino de Deus Um reino que não passa Hebreus 12, 28 Presta atenção Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável Sejamos agradecidos E assim adoremos a Deus De modo aceitável Com reverência e temor Com reverência e temor Aleluia Quer dizer, com respeito e temor a Deus Adorar a Deus Agradecer a Deus Por tudo que Deus tem feito Porque muitos tem sido O que Deus tem realizado Deus tem realizado coisas grandes na vida de cada um de nós E nós temos que entrar na casa de Deus Agradecendo a Deus Nos átrios do Senhor Aleluia Veja aqui o que o salmista diz no Salmo 100, no versículo 4 Entre por suas portas com ações de graças Quer dizer, agradecendo Aleluia E em seus átrios com louvor Dê-lhe graças e bendiga o seu nome Bendiga o nome de Deus Bendiga o nome do Senhor E o Senhor que é grande, que é perfeito Nós queremos fazer uma oração especial hoje Uma oração em gratidão a Deus A palavra de Deus diz que nós devemos dar graça constantemente Olha aqui, Efésios 5, 20 Dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo O salmista diz o que diremos nós a Deus Por todos os benefícios que Ele tem feito Verdade O que é que nós vamos dizer? Nós não temos palavras para agradecer a Deus Não há nada que a gente possa dizer Que possa expressar a nossa gratidão a Deus Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas Por todas as vezes Que nós passamos por momentos difíceis E podemos ver a mão de Jesus estendida Como a Pedro do Mata Galiléia Quando Pedro se imergia Jesus dizendo Pega aqui, Pedro Por que você duvidou? Veja aqui Romanos 1, 8 Antes de tudo, sou grata a meu Deus Mediante Jesus Cristo Por todos vocês Porque em todo o mundo Está sendo anunciada a fé que vocês têm Pois é, esse versículo tem muito a ver com nós Em todo o mundo está sendo anunciada a nossa fé Aleluia Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 3 Do graças a Deus é quem sirvo com a consciência limpa Como servirão os meus antepassados Ao lembrar-me constantemente de você Noite e dia em minhas orações Aleluia Nós lembramos constantemente de cada um de vocês Em nossas orações Queremos orar dizendo Pai Santo, Deus amado, Deus querido Mais um ano, Deus está chegando ao final Aleluia Olhando para trás Podemos ver, Deus, tantas conquistas Tantas coisas maravilhosas que o Senhor fez Também podemos olhar e ver no meio de tanta dor A Tua mão estendida O Teu olhar misericordioso sobre nossas vidas Obrigado, Deus Obrigado porque o Senhor nos fez fortes Obrigado, Deus, porque os Teus cuidados Foram grandiosos, maravilhosos Obrigado, Deus, por ter segurado em nossas mãos E nos feito caminhar, Deus Aleluia Quando tínhamos vontade de parar Obrigado por cada vida que o Senhor levantou Para nos ajudar nesta caminhada Oh, meu Deus, somos gratos Cada irmão, cada irmã, Senhor Que chegou aqui e disse Vou ajudar Aleluia Nós sabemos, Deus Que ninguém chegou até este ministério Até esta obra Sem ser chamado pelo Senhor Todos foram chamados Todos foram tocados pelo Teu Santo Espírito Para junto comigo, com a minha esposa Com o Ministério Pão da Vida Fazer a obra, fazer aquilo que agrada o Teu coração Deus, os nossos corações estão cheios de gratidão Sim, meu Deus Por tantas realizações Por tantas coisas que o Senhor fez Obrigado, Senhor Aleluia Continua, Deus, a ajudar aqueles que nos ajudam Sim, meu Deus Continua, Deus, a nos dar força, saúde Vontade de trabalhar, Senhor De fazer a Tua obra De atender, Senhor, o Teu chamado Sim, meu Deus É, Paizinho Deus, dá força, Deus A nós e a cada um dos Teus filhos e filhas Sim, meu Deus Abençoa, Deus, nossos pastores e pastoras Nossos obreiros e obreiras Nossas ovelhinhas, nossos cordeirinhos Que todos possam compreender o tamanho do Teu amor por nós Que todos possam entender o chamado do Senhor Sim, meu Deus Que o Senhor possa abençoar a todos, meu Deus De uma maneira tremenda, poderosa Abençoa, Pai Nos fazendo, Deus, entender O Teu real chamado em nossas vidas Recompensa a todos, Pai Todos os dizimistas e ofertantes Todos que têm votos e propósitos Todos que oram por esta obra Pois sabem que esta obra é uma obra Que nasceu em Teu coração, Deus Por isso eu Te peço Sim, meu Deus Enche de alegria o coração de cada um de nós Da saúde, paz Longevidade e prosperidade Sim, Senhor Nos faz caminhar, Deus, pelos caminhos da justiça Por amor do Teu santo e maravilhoso nome E abre os nossos olhos espirituais Para enxergarmos, para vermos Sim, meu Deus O Teu poder manifestado na vida de cada um Que faz parte da família Pão da Vida Aleluia Amém, Jesus Feliz 2024 Com um coraçãozinho cheio de amor Por Jesus e por vocês Beijo Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like E compartilhe Daqui a pouquinho Direto da casa do Pai Vamos fazer uma live lá com as irmãs Sim E afinal de contas Hoje É o último domingo de distribuição Deste mês de 2023 E a noite tem o culto da passagem do ano O culto de gratidão Começando às 10 da noite 22 horas Na igreja A sede da Pão da Vida Venha passar a virada do ano conosco Vamos entrar o ano Orando Louvando E bendizendo o nome de Jesus Aleluia Amém Amém Beijo nas nossas umelhinhas Obrigado Amém 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 Tchau, tchau.